Oi galera, então hoje a gente tá todo mundo reunido e estamos preparados pra assistir A gente vai fazer uma reação a um vídeo que uma galera fez Copiando a gente, eu tô muito animada, vamos ver Yeah! Can you see this? Oh my god Which one? Oh 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 my god, they have the outfit Yeah Yes Oh my god Oh Vamos lá Yeah Yeah Hey Yes Hey 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 How did you wear the yellow sauce? Oh Where do you get it? What? Yeah Oh Oh They're higher Just don't call that hot Oh wow Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god It's from the desert shoes Oh Hey 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 Oh, meu Deus! Jogging! Oh, wow! Yes! Hey! Oh, wow! Let's go! Let's go! Let's go! Hey! Let's go! Let's go! Good, girls! Hey! Oh, my God! I'm just wondering if you were able to do a drone to do that. Yes, Sabina! God, I can't imagine how it is. Ready? Oh, wow! You're so good! You're amazing! You're amazing, Sabina! You're amazing, Sabina! You're amazing! Yay! Oh, wow! Oh, my God! This one more! Oh! Oh, my God! 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 Yes, they're better than those, actually. Oh, my God! 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 A B! Eu amo você! Eu amo você! Ok, foi incrível. Eles foram... Eles foram formados. Eu acho que eles foram criados. Eu não sei como eles conseguem. Eu não sei! Vocês são incríveis. Eu só quero chorar. Isso é tão legal, que outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, mas elas estão juntos, e compartilham essa passão. Isso é incrível. E eles até ganham meu Yellow Sox. Eu amo você! Obrigado!